Oi gente, como estão? Hoje eu vou narrar o vídeo, vamos fazer esse pompomzinho, acho lindo, uma opção muito fofa. Para esse pompomzinho nós vamos precisar de 40 pedacinhos de fita com 6 centímetros. Você pode fazer toda uma cor, colorida, duas cores, fica a critério de vocês. São 40 pedacinhos, eu fiz com 5 cores. Então a gente vai pegar assim, dobrar, já estão seladas, todas as pontinhas foram seladas e agora a gente vai passar a agulha bem no meio das duas pontinhas, assim ó, dá para ver. E esse processo a gente vai repetir em todos os pedacinhos. Como eu fiz com 5 cores, então a gente vai colocar na sequência, um de cada cor, um de cada cor, assim até concluir, entendeu? Vamos colocar uma musiquinha para animar isso, porque vai demorar um pouquinho. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou fazer um nozinho aqui Dá uma apertadinha E vai segurar E fazer o outro nozinho Para ficar mais seguro Só fechar aqui E vou cortar as pontas Assim que eu conseguir Fazer um nó mais firme Pronto Agora eu vou cortar essas pontinhas E vamos ajeitar o pompomzinho Para que ele fique bem redondinho Vou pegar assim E vou abrindo aqui Tá entendendo? Vou abrindo Para eu colocar o feltro Com o bico de pato Vou abrindo assim na lateral Como se o nó ficasse na lateral E não no fundo do lacinho Porque assim ele fica mais redondinho Dessa forma Ele fica bem redondinho Vai ajeitando Puxando As fitinhas Que nessa parte Que seria a lateral É que a gente vai colocar o feltro Olha Pronto Vai façando assim Olha Ele vai todo Se abrindo Olha que bonitinho Vai ficando lindo Aí você vai só ajeitando Como com qualquer outro lacinho É só o jeito Para ele ficar um escândalo Pronto Só mais uma puxadinha aqui Aí você vai ajeitando Ele já vai ficando bem redondinho Assim como o outro Você puxa mais Se tiver achando que tem muito na base Pode ficar bem bonitinho Que agora a gente vai Ajeitar Para Colocar o feltro Olha só Olha só os dois Que coisinha mais linda Os dois juntinho Só puxar mais um pouco Agora sim Pronto Agora vamos pegar O feltro Olha Já fiz Um Círculo Aproximadamente Três centímetros Três centímetros e meio Fica a critério Fica a critério Mas você vê Um tamanho que fica ideal Esse tem três e um pouquinho Três e meio Vamos dizer assim Então você recorta Eu vou fazer um sinal com a mão Que bonitinha Recorta E eu vou dar dois cortezinhos aqui Que é por onde vai colocar o bico de pato Um cortezinho aqui E um cortezinho mais na frente Que é só para o bico de pato Ficar mais seguro Ó Pronto Agora eu vou pegar Um bico de pato E vou passar Por dentro Olha só Que assim Fica bem firme Não tem perigo de escapulir De jeito nenhum Aí vamos colocar Cola quente Primeiro para pegar O bico de pato No feltro Coloca um pouquinho aqui Desse lado Segura Vamos colocar também Do outro lado Tomar um pouquinho Pronto E agora Nós vamos colocar Bastante Cola quente Ao redor De todo esse feltro Para pegar bem Nas fitinhas Porque não vai estar Bem homogêneo Né Mas vai dar certo Vai ficar bem firme De qualquer jeito Vai eu colocar bem Bastante Cola Para que não Desgrude De jeito nenhum Ó Muita 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 E agora é só Colocar no meio Do lacinho Aí vai apertando Com jeitinho Até enfia nos dedinhos Entra Para ficar bem firmezinho E vai dando certo Fica lindo Esses pomponzinhos É a coisa mais linda Na cabeça Das crianças Olha só E é isso Meninas Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Um super cheiro Deixe seu like E tchau Tchau